Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Arahã, assim ouvi. Aqui, Bigos, uma certa pessoa tem a mente corrompida. Tendo examinado a sua mente como a minha mente, eu sei que se essa pessoa viesse a morrer agora, ela iria parar no inferno. Qual a razão disso? É porque a mente é corrompida que alguns seres com a dissolução do corpo após a morte, renascem num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, no inferno. Compreendendo a mente corrompida de uma certa pessoa aqui, o Buda explicou o significado na presença dos Bigos. Se essa pessoa viesse a morrer agora, nesse exato momento, ela renasceria no inferno devido a sua mente corrompida, como se tivesse sido carregada e lá colocada. Assim, os seres vão para um destino ruim devido a mente corrompida. Conte a dor, se sol 2004 e primordial que são hospoda a documented no inferno. Formosa mudada O que se키ou o mensagem tem umbro, em tal e finaliza, como se tivessemtão no inferno. ujimamente Ela 같 guna para um desfeitamento Ela percebeu quem tudo o que eu posso fazer o fato주세요. E aí E aí Amém.